É pra tocar no paredão Fazer de pulo a pulo e sentar até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Alô, Chiquinho, os voos Alô, Paulo, avião Cala aí, nossa encomenda É pra tocar no paredão Esse vento forte me arrastou pro outro motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Me respeita Fazer de pulo a pulo e sentar até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Fazer de pulo a pulo e sentar até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica, quica, quica por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Danielzinho Tragênio Segura o Danielzinho Por amor já fiz e parei Tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Rap no amor da gente Esporte da sorte A maior plataforma esportiva do país Pistola pago Alô, bugi do cavalo Fica no CD Alô, bugi do cavalo Por amor já fiz e parei Tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Rap no amor da gente Te amar, te amar Pra mim seria Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Rap no amor da gente Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma as mal e vem se embora E pega o Guanabara e vem E pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o amor da gente Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma as mal e vem se embora Alô, Chão do Alencheiro, Recife E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Dimitri Boleiro, vai jogar E pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem E pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem E pega o Guanabara e vem Anderson Hector, cadê tu, Hector? Adora a guerra Adora a guerra Os esticados oficial Filipe Taveira Dá pra tocar na parede Você é o melhor repertório do Brasil Tira esse medo que está atrapalhando Já não tem segredo Que eu estou te amando Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega, não demora Então vem comigo, me dá sua mão Entrega a chave do seu coração É chegada a hora pra te esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera E tira esse medo que está atrapalhando Já não tem segredo Já não tem segredo Que eu estou te amando Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega e não demora Então vem comigo, me dá sua mão Entrega a chave do seu coração É chegada a hora pra te esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera E talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Esporte da sorte O maior plataforma esportiva do país Piscou, pagou E o único paredão, meu deputado federal Alô, dignor A Pai Estúdio A melhor do carinho É do Brasil Sente a pressão Se a jornada esticada é pra tocar no paredão Prigora em Fuguês Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Olha que vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Olha que vem caindo de mantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Olha que vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Olha que vem caindo de mantelo Aumenta o som que hoje já parece Ele mista e vira atitude do isso Mas volta pra geral O paredão do talo Morena, som de cavalo Não quero nem saber Que é o nome de mantelo O paredão Esporte da sorte Daniel Trajano Yuri do Paredão O dono é deputado E as bebês senta pro chefe O som que hoje já parece Que é o nome de mantelo O paredão Precisa ser o gol O som que hoje já parece É do Brasil Não quero nem saber E as bebês senta pro chefe Olha que vem cair no desmantelo E hoje a noite é nossa E hoje a noite prometo Olha que vem na sala o meu pijero O som de paredão E as bebês senta pro chefe Olha que vem cair no desmantelo Aumenta o som que hoje a barra é sem limites Tem virote de uísque Mas bota pra geral Paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber Eu vou me desmantelar O som de paredão no talo, morena só em cavalo Alô, meus vectores Alô, meus vectores Alô, meus vectores Tá vendo? Os esticaram oficial O som de paredão no talo, morena só em cavalo O som de paredão no talo, morena só em cavalo E as bebês senta pro chefe Equipe, bota a preço Nós, bota a preço Hoje eu pensei em você Bem como eram nós tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você Bem como eram nós tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô, meu parceiro Caio, musicão Musicão VR Tamo junto Eita, meu amigo Matheus Bandeira Cachorrão Alô, Renanzão Alisson no posto Ai, papai! Alô, meu amigo Beto da Mídia Alô, Júlia! Cadê o Jajá, macho? Vai! 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 É nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprez É cama para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho perido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprez É cama para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho perido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprez É cama Ou pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho perido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Sofрут Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Sofrando com o tempo perdido I amores maliores Se inscreva.